E aí galera, tudo bom? Gostei? Estou baronado e mais uma vez é, rapaz, estamos lá na mesa aqui no Angre Chack, hoje com essa criatura boladona aí, sensacional, rapaziada, é o seguinte, preste muito bem atenção, eu tô trazendo a dica pra vocês poderem tá comprando ela, tá rapaziada, muito fácil, tá? Vou apresentar pra vocês três dicas fenomenal, tá? O que que acontece aqui na brincadeira aqui, tá rapaziada? Primeiramente você vai vir aqui, ó, pra conseguir gemas, tá galera? Galera, ó, aqui, ó, joias grátis, aqui, ó, grátis, você vai ter que ficar assistindo vídeo aqui, ó, cinco vídeos por dia, que dá um total de dez gemas por dia, beleza? Mas aí, nós vamos aqui na outra paradinha aqui, galera, promoção, tá vendo aqui, ó, trinta e sete reais, termina em um dia, tá galera? Em um dia, economize cinquenta por cento, trinta e sete reais, como você vai conseguir esses trinta e sete reais? Presta atenção agora, rapaziada, preste muita atenção, você vai clicar no primeiro link da descrição e no segundo link da descrição, Vocês vão ser direcionados pra Play Store, clicou na Play Store lá, vai aparecer pra vocês rebaixarem o Kawai e baixarem o TikTok, beleza? Tem que ser através do link da descrição, botou pra baixar, instala ele, vai abrir a página principal pra vocês ali, rapaziada, pra colocar o seu login Vocês vão colocar o seu login e fazer todo o cadastro aí, Facebook e Google Aí no seu perfil principal vai aparecer código de referência, vocês colocam o meu código, tá galera? Isso também tá na descrição aí e vocês já vão começar ganhando dinheiro Aí você vai chamar o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, quem for, uma única pessoa Ela vai te dar, colocando o seu código, ela vai te dar sessenta reais a cem reais Então logo de cara você ganha oito reais, beleza? Se você colocar cinco pessoas, você já compra esse passe aqui tranquilamente, beleza? Então preste atenção aí, vai aí embaixo na descrição, baixa os dois aplicativos Que é a certeza de sucesso de vocês estarem ganhando dinheiro Se tiver dificuldade, deixa nos comentários que eu vou te ensinar e vou te explicar como você... Tá, rapaziada? Beleza? Vamos pro jogo aqui dentro do jogo, tem um remacete pra vocês conseguirem ganhar as gemas também, tá, rapaziada? Jogando direto, direto, você consegue muita gema no jogo, tá? Para daqui, é língua aqui, ó Doido, rapaziada? Ó, não se esquece também, ó, de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho Compartilhar o vídeo com o amigo de vocês Caraca, a tuba comprou tubarão boladão Oito mil pérolas Oito mil pérolas, rapaziada Tá vendo aqui, ó, galera, ó Olha no corpinho dele ali, saindo a paradinha aqui Vamos ativar esse campo de força, galera Olha como que fica O bicho fica como? Blindado, galera, blindado Vamos pro jogo, galera, vamos pro jogo Vamos pro jogo aqui Que o couro vai comer, rapaziada O couro vai comer Vamos jogar no... Oceano da... Da Arábia? Não, da China, galera, da China Da China aqui Vambora, que o cara jogando o sino da China Ó, tô equipadão aqui, mano Equipadão Cara, isso aqui é sensacional, né? Isso aqui é coisa de outro mundo, ó Isso aqui é coisa de outro mundo, ó Na moral Suga todo mundo, galera Suga todo mundo, ó E aqui, o camarada aqui? Tá doido Pega esse drone, safado Olha isso, rapaziada Deus me livre, mano Deus me livre de encontrar com um monstro desse Ó, helicóptero Moleque Cara Tá espetacular, mano Tá espetacular Tinha que lançar um dragão assim também, né, galera? Tinha que lançar um dragão assim, né? Ia ser com mais um baúzinho aqui pra gente aqui, ó Se lançar um dragão assim Ia ser da hora, né, galera? Ia ser da hora aqui, ó Boa Show de bola Explode tudo, galera Explode tudo aí Passamos aqui, ó Boa Aí o bichão já fica como? Rapidão Nervosão Boladão Tô me equipadão aqui com os poderes do mal, galera Tô me equipadão aqui com os poderes do mal aqui, ó Tá maneiro Vambora aqui Essas bombinhas aqui, ó Nem faz cosquinha com a gente mais, cara Nem faz cosquinha O bicho é cavernoso O bicho é cruel, galera É cruel É do mal Do mal Do mal Só falando assim mesmo, rapaziada Só falando assim mesmo Olha isso Tá doido, mano Olha o que ele faz com a rebomba Com o sub-marino Com esse poder assim Explode tudo, galera Explode tudo E o poder dele enche muito rápido Ah, eles vão nerfar isso aqui, cara Com certeza eles vão nerfar isso aqui Deve nerfar Não tem outro jeito, galera Não tem outro jeito Não tem como combater um monstro desse Não tem como combater um monstro desse Só que a vida dele vai embora rapidinho, tá, rapaziada? Já reparei isso aqui Que a vida dele vai embora rapidinho Aí Ó, no comecinho do jogo Nós já estamos quase morrendo aqui, ó A vida já indo embora É porque a gente aqui é nervoso, galera A gente aqui é nervoso Entendeu? Não tem tempo ruim que a gente aqui A gente sapeca todo mundo aqui Ó, vamos aqui, ó Boa, tá maneiro Desce aqui Vai ficando lento Opa Bauzinho dourado Bauzinho dourado, moleque Ihhh Completamos a missão aí Comer as 5 paradas aqui, ó Show de bola A gente sapeca aí É mesmo, beleza Show de bola Explode aí, tuba Geminha, galera Já temos 4 gemas, tá, rapaziada? 4 gemas aí que eu falei com vocês Tá maneiro, ó Ativa aí o poder Ativa o poder O poder que a gente não pode cair nessa rebomba não Tá, rapaziada? Não pode cair nessa rebomba não Boa, tá maneiro, ó Olha como ele suga as paradas, galera Para daqui As mãezonas Ha, ha, ha Moleque Já era, moleque Já era o monstro do mal Malandro Caraca Sensacional Respeita, galera Respeita Respeita Cara, toda hora subo de nível, galera Toda hora subo de nível Olha isso aqui, a mega febre Tá doido? Olha essa mega febre aí Como a gente pega as criaturas aqui Tranquilidade Na tranquilidade, galera Na tranquilidade mesmo O bicho é perigoso O bicho é perigoso Tá aí Vamos lá Caraca, moleque Só no cucurucu Ele tá mordendo só o cucurucu Ele tá mordendo só o cucurucu, rapaziada É só o cucurucu Olha isso Tá doido, moleque Ativa o poderzão Ativa o poderzão aí Beleza Cara, já tô com 13 mil Já tô com 13 mil aqui, ó, galera Não sei qual o recorde desse mapa aqui, ó Não diz Entendeu? Eu não vi qual o recorde do mapa aqui Mas eu sei que a gente tá como? Nervosaço, mano Nervosaço Olha isso, mano Olha isso Que doideira é essa, rapaziada Que bicho do mal é esse, mano Tem que ser extraterrestre mesmo Não pode ser dessa vida, né, cara Não pode ser dessa vida Se nem se dá pra chamar de tubarão Não dá pra chamar de tubarão, né, rapaziada Não dá, ó Beleza Tá maneiro Quando começa a demorar a morder assim A gente vai A gente vai na apelação, tá, galera 22 milhões de 22 milhões de pontos Que isso, moleque Tá doido Vambora aqui, rapaziada Vambora aqui, ó Pega geral Pega um, pega geral Beleza Tá, vamos na áureazinha, galera Vamos só na áureazinha aqui, ó Tamanqueiro Boa Isso aí, garoto Fica lentão, galera Fica lentão aqui Olha isso Ah, tira a nossa vida assim O gás tira a nossa vida, hein, galera O gás tira a nossa vida E olha lá, não pega o crocodilo, não Não pega o crocodilo, não, viu Ah, caí na bomba Caraca, olha o tamanho do Caraca, qual o nome dele? Vamos explodir ele Vamos explodir ele Caraca O atômico, tu viu o tamanho do atômico? Gigante, mano O atômico é bem maior do que ele, mano Tá doido O atômico é bem maior do que ele Aí, ó Ó, o crocodilo não cai nesse poder, não Tá, rapaziada Cai não Eu acho que não cai, não Tá maneiro, beleza Show de bola Já era Explode aí, tubo Explode aí, ó Boa Desce aí, ó Descer aqui Sem turbo, né Ih, rapaz Não vou quebrar ali, não Vou quebrar ali Porque eu tô sem turbo Tá, galera Vamos lá Vou perder tempo aqui, não Vou descer pra cá Vou descer pra cá Isso aí, ó Explode, explode, explode Ha, ha, ha Moleque A gente ia morrer, moleque Tivemos que fazer essa loucura aqui, ó Boa Explodimos o jacaré Explodimos o jacaré É isso aí, tubo Isso aí, ó Não deixa passar nada, galera Não deixa passar nada Isso aí, ó Pega pra cá Boa Desce aqui É aqui A saída é aqui, ó Galera, ó Exploda a explosão Isso aí é a explosão Olha quantas gemas nós pegamos, tá, rapaziada É isso aí, ó, galera É isso aí, ó A gema Ah, tuba A gema não compra ele Mas ajuda você O quê? Nas outras paradinhas do jogo Comprar os outros ingredientes não, né, galera As outras Como é que se diz? É... Os pets As paradinhas todinhas aí, tá, rapaziada É isso mesmo que acontece Beleza, tá maneiro Vambora Ativa aí o poderzão aí, ó Quebrei aqui, ó Boa Vem aqui pro cantinho Sempre tem alguma coisa aqui, ó Esses putos ficam escondidos aqui no cantinho aqui Querendo bater na gente Atacar a gente aqui, ó De boa Tá maneiro Iiii Explode aqui, explode Vamos ver Subiu maneiro, foi de raro Ha, ha, ha Moleque Tá doido, malandro Tá doido O bichão é o quê? Nervosinho, nervosinho Tá maneiro Vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Papé caiaiá Quebrei aqui, ó Vim pra cá A gente não tinha vindo pra cá ainda Beleza Ó, ó, ó Não, vou fazer o seguinte Vou voltar pra lá Quero pegar aquele remegalodonte que tem ali, tá? E não pega não, viu? Só depois que passa aqui, galera Só depois que passa aqui, ó Olha isso Vamos fugir essa rebomba toda, galera Vamos fugir essa rebomba toda Beleza Encheu um pouquinho de vida Não encheu um pouquinho de vida aqui, ó Peguei aqui, ó Mergulhador ensafado, rapaziada Mergulhador ensafado aqui, ó Boa Tá maneiro Vambora, tuba Quebra tudo aí, ó Opa Vamos pegar o remengalo aqui, galera Vamos pegar o remengalo aqui, ó Iiii Explode Eu morri Caraca, eu morri, galera Eu morri explodindo Que doideira Que mentira Ele roubou, hein, galera Roubou a gente, hein A gente só pega aqui Quando tá com o poder ativado, ó Tá vendo? Só quando tá com o poder ativado A gente pega essas paradinhas aqui Isso aí, garoto Isso aí, ó Bora, galera Vambora Eu vou ter que fazer um vídeo Buscando recorde, galera Vou ter que fazer um vídeo Buscando recorde E o bichão tá insano Meu bichão tá insano Insano demais, tá? Não sei como é que faz Pra sobreviver, tá? Não sei como é que faz Pra sobreviver Ainda não sei Tá maneiro Pega aí, ó Show Explode tudo Explode tudo aí, ó Pega a febrezinha Aqui, será que já tá? Já fiquei full Acho que vai ter o 20, né, galera Acho que vai ter o 20 É isso mesmo Ah, não é até o 10, não Ativa o poderzão aí Boas, tá maneiro Pega tudo aí Que tem direito Aí, ó Febrinha de ouro aí Ó, moleque É destruição em massa, parceiro É destruição em massa O bichão Caraca, rapidinho Ele encheu a vida aqui, ó Rapidinho Ele encheu a vida aqui Mas não tem nada pra comer, galera Não tem nada pra comer Vambora, vambora, tuba Vambora Isso aí, ó Isso aí, moleque Isso aí, moleque Isso aí Passar pra cá Passar pra cá Tá maneiro Ativa aí o poderzão aí, ó Beleza Submarino foi de ralo Submarino foi de ralo também Tá maneiro Vamos ver aqui, ó O outro também foi de ralo Cara, na moral Tá, não Não tá dando não, galera Tá muito apelão Respeitar o bicho Tá muito apelão Olha isso Olha isso E ele flutua, galera Ele flutua Olha isso Que veideira é essa, rapaz Que veideira é essa No alto ele suga os caras, mano Olha isso Ah, moleque Tá doido, moleque Tá doido Ele vai devagarinho sugando, mano Olha isso Que loucura, mano Tá doido, mano Ih, 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 ih Tô ouvindo barulho de helicóptero Tô ouvindo barulho de helicóptero Cadê? Vamos ver Vamos ver Sobe aí, ó Tô pesadão, mano Tô pesadão Ó Dronezinho vem de ralo Dronezinho vem de ralo Ó Vou até o final Morrer, morreu Beleza? Morrer, morreu Morrer, morreu Não, morrer, morreu nada Explode Explode esse Pega aí o passarão Pega aí o passarão Pega aí o passarão Beleza Tá maneiro Sugando todo mundo aí, ó Boa lua tá lá embaixo Caraca, mano Esse mapa aqui Que inicio, mano Muito top, mano Muito top Agora morreu, morreu, galera Agora morreu, morreu Pega o helicópterozinho aí, ó Show Cara Vai mandar Estados Unidos e China Se desmontarem Pra tentar destruir esse monstro aqui, galera Não tem jeito, cara Vai ter que vir a tropa, mano Vai descendo aí, galera Vai descendo aí Tá maneiro Eu vou ali, galera Eu vou ali Porque eu não peguei naquela hora ali Eu não peguei ele naquela hora ali, ó Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar eles ali Tá maneiro Explode aí, ó Suba Ah E ela aplicando um monte de tiro na gente Eu vou voltar, tá? Vou voltar Eu queria vir aqui Pegar esses picos aqui, ó Tá? Ih, eu não peguei? Peguei Vamos lá no helicóptero safado Vamos lá no helicóptero safado Vamos lá no helicóptero Cai aí Cai em cima da polícia Cadê a polícia? Ih, moleque Fiquei gigante Fiquei gigante sem querer, galera Fiquei gigante sem querer Vambora Que loucura, malandro Tem que respeitar, malandro Da mamãezona Pedeu a peixe agora Passar pra lá, galera Vamos passar pra lá Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá, febrinha de ouro Eu quero encerrar o vídeo Mas não dá, galera Não dá O bicho não morre, galera O bicho não morre Pega esse bimarina aí Já destruímos aqui Tá maneiro Bora Isso aí Vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte aqui, ó Ó Agora é sério Agora eu não vou destruir a áurea, tá? Vou manter essa áurea Até ele não conseguir nadar mais Beleza? Isso aí Tá combinado, tá, rapaz? Tá combinado, tá? Vamos lá, vamos lá Ó, a áurea tá ficando gigante Gigante aí, ó Passando perto de tudo aí Tô pegando Sacudindo a roseira Vamos lá, beleza Tá maneiro Sobe aí, ó Cara, daqui a pouco Ela vai subir do mapa Vamos ver Se a gente não morrer Cara, olha quantas gemas, cara 22 gemas Porque o meu gastei, tá? O meu gastei Beleza, vou morrer, galera Vou morrer Morrer, infelizmente morri Caraca, que doideira, moleque 56 mil de... Ih, sobrevivi Sobrevivi Ah, moleque Sobrevivi, galera Que doideira é essa, viu aí? Eu nem vi como é que foi Mas sobrevivi Sobrevivi Show Consegui utilizar o poderzão aqui A gente vai aqui De novo Não vou mexer na áurea aqui, ó Não vou mexer na áurea, tá? Vou subir aqui, direto aqui, ó Vamos aqui, ó Boa Usar o turbo aí, ó Aproveitar que ele ainda tem Posição pra subir aqui, tá? Posição pra subir E o Megalodonte aqui virou fichinha, mano Virou fichinha Tá doido, mano Tá doido Tem que respeitar, mano Tem que respeitar Bora aí, ó Opa, opa, opa Tuba Opa, opa, opa Ih Agora vai assim, galera Nós vamos assim até... Vamos por aqui, galera Aqui, ó E depois a gente pega e entra ali, né? Beleza Tá maneiro A áurea aqui, ó Show Por onde ele passa, ele sapeca todo mundo Por onde ele passa, ele sapeca todo mundo E a vida não tá enchendo, tá, galera? A vida não tá enchendo Boa, isso aí, garoto Isso aí eu tinha que ter ido pra lá, galera Eu tinha que ter ido pra lá Dei mole Tá, dei mole Porque ele tá morrendo muito rápido Uh, consegui, galera Consegui Consegue chegar na rebalheia? Consegue, galera Consegue chegar na rebalheia, sim Pegando muito bicho aqui, galera Muito bicho É, irmão Olha a nossa vida como tá indo Tá indo igual água, rapaziada Que roubo, galera Que roubo Cheguei Cheguei na parte da rebalheia Ativei o turbinho aqui Cheguei na parte da rebalheia E olha isso Ó, tá protegido na gaiola, né, seu puto? Tá protegido na gaiola, né, sem vergonha? Tá maneiro Ah, eu acho que aquilo ali é uma vida que tu ganha Eu acho que aquilo ali é uma vida que tu ganha Beleza, vamos ver aqui, rapaziada Vamos ver aqui Depois eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando Tá maneiro Vambora Cara, ele tá tão pesado Que ele não consegue acompanhar um mapa Olha isso Ele não consegue acompanhar um mapa Tá doido, mano Tá doido Como que joga assim, mano? Como que joga assim? Não tem como, ó Ó Mapa Tá louco, moleque Tá louco Que isso Olha isso Ele tá muito pesado, cara Ele tá muito pesado mesmo Vambora, vamos ver Vamos ver se a gente vai morrer agora e vai ressuscitar Tá, rapaziada? Vamos ver se a gente vai morrer e vai ressuscitar Olha lá É isso mesmo, galera Ó É isso mesmo É o olho de Tandera Vou ter que encerrar aqui, galera Vou ter que encerrar aqui Porque ficou muito grande, galera Muito grande Vamos ver como é que ficou essa brincadeira Se não te Ué Aí, galera Vamos botar sair aqui, ó Show de bola Beleza Olha isso, galera 56 O recorde é 138 mil Eu vou 139 mil Eu vou bater esse recorde, galera Próximo vídeo Eu vim com tudo aqui pra bater esse recorde Beleza? Bota aquele like aí, ó Se inscreve no canal Já chegamos no nível 10 É nível 30 Máximo, tá? Vamos ver aqui, ó Nível 10, ó Tamo junto aí, galera Um abração Fui